Dona Fernanda Montenegro É só uma história, não tem nenhuma ambição literária É só contar a minha história E vou começar agora, aqui Na primeira parte É uma parte do prólogo Que eu vou ler para vocês Chegaram cobertos de feridas, de piolhos, de sarna Semimortos de cansaço e de doenças Os 800 imigrantes foram embarcados para Minas Gerais Em trens de transporte de carga Carga de gado Como aqueles que levaram prisioneiros Para os campos de concentração na Alemanha de Hitler Jogados pelo chão Com suas trouxas Em vagões Sem janelas Sufocados Foram parar num centro oficial De distribuição De imigração em Juiz de Fora Minas Gerais Essa distribuição dos imigrantes Para as fazendas Era definida pelo nome do chefe da família Uma das irmãs De minha avó Minha tia Cristina Já era casada E tinha um filhinho Seu sobrenome não era mais Pina E sim Leda Por isso Foi separada do seu grupo familiar Não há palavras Para descrever o desespero O pânico causado por essa separação Estavam esgotados Estranhavam a comida Minha avó dizia Que elas lavavam exaustivamente O feijão preto Na tentativa de deixá-lo branco Que era o único feijão Que eles conheciam Foram acomodados em senzalas Parcamente adaptadas E encarregados de plantar E colher café Que também não conheciam O básico Do que comiam Era obrigatoriamente comprado Na botica da própria fazenda O que os endividava Já que o solto que recebiam Era insuficiente Uma noite Ouviram batidas na janela E deram com a filha O gelo e o neném Um vigia que os viu entrar Foi denunciar aos capatazes Que a família Pina Tinha posto gente estranha Dentro de casa Veio a ordem de botar para fora Os recém-chegados Não queriam Encrenca com os proprietários Que eles voltassem Para o lugar De onde eles haviam saído Diante disso Os Pina e os Leda Fizeram suas trouxas E na madrugada Fugiram todos juntos Fugiram para lugar nenhum No fim do espetáculo Além dos aplausos Lenços Acenavam para nós Coisa estranha Toda a plateia de pé Ninguém ia embora A direção do municipal Diante do imenso sucesso Estendeu a nossa temporada Por mais três semanas Naquele palco Fato raríssimo Ainda mais Por se tratar da montagem De um texto brasileiro Dito ultrapassado Já era madrugada E o generoso congraçamento Entre plateia e elenco Se estendia pelos corredores Pelos rolos Pelos bastidores e camarins Até o término da temporada Víamos filas de espectadores Pela avenida Rio Branco Para fora Filas de espectadores Sem parar E na plateia E na plateia sempre 2300 pessoas Acenando lenços E lenços Num ritual de união E de adeus Com os atores Daquela trupe E através do texto De um autor fiel A sua brasilidade Nós Cidadãos Desta nação Fomos levados Para o não espaço De uma nova capital Tão alucinadamente Inventada E ainda mais Loucamente construída Foi nessa Desde o tempo mais arcaico O teatro Mesmo desacreditado Como agora Sempre foi simbolicamente poderoso Como no milagre Durante três semanas Naquele imenso tablado Aconteceu sim A inconsciente Despedida De uma multidão A capital Social E política Do Brasil Eram lenços Lágrimas Bravos Um indempestível A Deus A uma era A uma era Essa mulher É um fenômeno Do teatro Talvez o maior fenômeno Da história toda Do teatro vivo No Brasil Não sei o mundo É deusa do teatro É divina E diabólica E bruxa É deusa do teatro É deusa do teatro É deusa do teatro É deusa do teatro